O bebê Sonic está correndo com sua mãe do Eggman, meu Deus do céu! Ele chegou no fim do caminho e não tem pra onde ele correr! Ah, vou ter que pegar, bebê Sonic! Não, parece... Você e sua mãe! Não! Ah, ele foi capturado, galera! O Sonic vai ter que dar um jeito de arrumar esse problema! O Sonic está meio maluco porque ele está correndo de um carro! Será que esse carro é um vilão? Ou será que, meu Deus do céu, ele não vai aguentar? Ah, meu Deus! Caraca, ele foi mega atropelado por quem, galera? O seu melhor amigo, o Shadow! Fala aí, Shadow, por que nós estamos brincando disso? Fala, Sonic, seu tampinha! Olha, cara, pra te falar a verdade, eu estava só brincando, mas... Pera aí, tem alguém me ligando, um minuto! O telefone do Shadow, quem será? Ah, meu Deus! Ai, caramba! Não pode ser! Não, 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 não! Olha, Sonic! A sua namorada e o seu filho estão em apuros! Não é possível! O Sonic vai ter que recuperá-los! Mas, será que ele vai conseguir do jeito que ele está? Olha só, Sonic! Ah, você não tem ideia do que aconteceu! Parece que o Dr. Eggman conseguiu capturar a sua família e você vai ter que tentar derrotá-lo, mas... Você não tem poder suficiente pra isso, cara! Ah! O Sonic é fracote! Vamos falar a verdade! Ele vai ter que virar o Sonic dourado pra poder acabar com o Eggman! Mas como que ele pode conseguir isso? Tá, olha só, Sonic! A única forma é você virando o Sonic dourado! Mas pra isso, você vai ter que tomar os três raios mais poderosos da cidade! Caraca! Como que o Sonic vai fazer isso? Eu já sei! Tem três lugares secretos onde ele pode tomar um raio muito forte pra ele adquirir essa velocidade e essa coloração amarelada! É isso aí! Então vamos atrás dessas coisas! E deixa o Shadow aqui brincando com o seu carrinho! Yeah! Tchau, Sonic! Boa sorte na sua missão, meu amigo! É, a gente vai precisar de muita sorte! E ajudem ele também, galera! Deixando o seu like, que ajuda muito para o nosso quarto raio! A gente vai conseguir três e o quarto raio é o like de vocês! Então deixa o like aí! É, o tempo não está tão bom ou está para o que o Sonic quer fazer! Já tá chovendo pra caramba! E ai, tá dando uns trovões! E a gente tem uma torre muito alta onde o Sonic pode subir pra tomar um raio! Mas quem está protegendo essa torre? É o Mencilis! Ele nos viu! Corre, galera! Você está fazendo o que na minha usina de energia elétrica? Ai, meu Deus do céu! O Sonic corre! Você vai ter que mostrar a sua velocidade, meu filho, pra poder entrar, subir naquela torre mais alta! Volte aqui, Sonic! Você não vai entrar na minha torre! Você não vai roubar a minha energia! Nossa! Eles começaram uma pancadaria total, galera! Nossa! O Sonic pegou bastante! Nossa! Essa batalha está demais! Eu só acho que a arma mais forte do Sonic vai ser capaz de acabar com o Mencilis! Que é a nossa arma super sônica! Ai, pega a distância! Toma! Tomou um soco! Agora falta dois! Ah, falta nada! Ele caiu no chão! Agora temos uma longa caminhada até em cima da torre! O Sonic está subindo a última escadaria aqui! E ele subiu no lugar mais alto dessa torre! Agora é só ele tomar um raio em 3, 2, 1... Ah! Ele tomou um raio, galera! Ha! Agora é só nós corrermos para as outras duas torres pra ele tomar um mega choque! O Sonic está chegando aonde? A estação meteorológica da cidade! Um lugar muito abandonado! Mas com o seu carro Sonic na alta, ele já conseguiu atravessar esse portão de um jeito muito louco! Galera! E ele já encontrou quem ali? O Pennywise juntamente com o George! Esse multiverso está piroquento! Olha só! Toma! Você é infeliz! Você não vai! Eu quero dar um braço de novo! Tá me entendendo? Essa torre de raio vai te dar um super choque! E eu vou virar um flash pra você matar! Acaba com os Pennywise! Bebê George! Nós estamos no mesmo time, bebê! Calma, Sonic! Calma, Sonic! É isso! Acaba com o Pennywise! Ele acabou com o Pennywise! E agora o bebê George está feliz com ele e vai dar um jeito de ajudar ele a subir nessa torre muito alta! Bebê, como que o Sonic pode subir? Para você subir nessa torre, você vai ter que... Ah, deixa eu pensar em escalar esse pau vermelho! É, normalmente teria que escalar, mas eu queria um jeito mais fácil! Mas com isso, o Sonic vai ter que escalar todo esse pau vermelho! Vamos lá! E ele está prestes a levar um raio ouro na cabeça! Vamos lá! 3, 2, 1... Uau! Ele caiu da torre, irmão! Olha lá! Mano, mano, mano! Eu sinto que ele está mais forte já com esses dois aios que ele acabou de tomando! Agora, bora para o terceiro! Eu estou muito feliz com minha asa delta nova! Ela é super demais! Ela é super rápida e radical! Ela tem um motor V6, um turbo e uma asa! Dá para eu voar muito alto! Yeah! Eu já sei o que o Sonic vai fazer! Caramba, eu vou voar! Ele vai roubar essa asa delta desse Sonic Lord e vai voar muito alto! Mas peraí! O Sonic não... O Sonic não tem pretextos! Ele roubou na frente dele! E galera... O Sonic subiu com a asa delta, galera! Agora ele vai para o mais alto do céu com essa asa delta para tomar um mega raio! E quem sabe virar um mega Sonic lendário dos deuses dourados! Olha só, ele está subindo muito alto! Ele deve estar a uns 500 mil pés já! Ele subiu muito! Ele subiu muito! Ele está no céu! Olha o raio! O Sonic tomou um raio, galera! Quando ele cair no chão, com certeza, esse poder todo vai tomar conta do corpo dele e ele vai virar douradérrimo! Ele está chegando perto do solo, cada vez mais perto, cada vez mais perto! Não, 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 não! Ah, galera! Ele virou o Super Sonic! Agora é só ele salvar a família dele porque ele está muito forte! Espera, temos que adicionar os raios! Ele está cheio de raios! Agora ele vai derrotar o Dr. Eggman e salvar a sua família! Eu prendi vocês aqui, seus infelizes desgraçados! Agora só o Sonic Super vai conseguir salvá-los! E ele não existe! É só uma lenda! O Sonic ouviu tudo isso e está chegando muito rápido! Mais rápido que a velocidade do sol! Bate aqui! Bate aqui! Toma! O Sonic já chegou! Nunca eu tiro ele por trás! Nossa! O Sonic esgotou essa mulher! É o Sonic Super! Eu achei que era só uma lenda! Olha só! Ele não é uma lenda coisa nenhuma! Galera, olha a porradaria que está dando! Tomara que eles não explodam esses gases que tem ali! Não, 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 não! Quase que o Eggman explodiu! Não, não! Se ele explodir ele vai ver só! Jossa, jossa! Não pode explodir! Não, 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 não! Ele não pode explodir, galera! Não, não! Não! Galera, ele vai explodir! Ah! A gente vai pegar a arma Super Sonic e acabar com ele! Toma! Ah! Pegamos a arma Super Sonic! Toma! Toma! Mais uma! Mais uma, galera! Toma! Aê! Acabamos com o Eggman! Mas a nossa família... Ela acabou sendo destruída! Mas espera aí! Nós temos um poder especial que é essa força do Super Sonic vai transformar eles! Do quê? Vocês vão ver! Um, dois, três e... Ah! Olha o que ele fez! Surge o Amy Rose dourado e o bebê Sonic dourado! É isso! O like de vocês ajudou muito também!